Aquele que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo e podem também compreender o professor Francisco em libertar-se do cativeiro da natureza material alcançam a meta suprema. O significado deste décimo terceiro capítulo é que se deve saber a distinção entre o corpo, o dono do corpo e a super-alvo. Deve-se reconhecer o processo de liberação, como se descreve nos versos 8 a 12. Então a pessoa pode dirigir-se ao destino do tempo. A pessoa fiel que quer ouvir sobre Deus deve primeiro procurar uma boa associação e assim aos poucos se iluminar. Se alguém aceita um mestre espiritual, pode aprender a distinguir entre a matéria e o espírito. Isto se torna o ponto de partida para uma melhor compreensão espiritual. O mestre espiritual, através de várias instruções, ensina seus alunos a livrar-se do conceito de vida material. Por exemplo, no Bhagavad Gita, verificamos que Krishna instrui Ajna para libertá-lo dos ideais materialistas. Podem-se compreender que este corpo é matéria. Podem-se analisar seus 24 elementos. O corpo é a manifestação grosseira. E a manifestação sutil é a mente e os defeitos físicos da vida. E os sintomas da vida são as alterações dessas características. Mas acima de tudo isso, esta alma e também a superalma. A alma e a superalma são dois seres diferentes. Este mundo material funciona em consequência, a união da alma com os 24 elementos materiais. Aqueles que podem ver a constituição de toda manifestação material como uma combinação com os elementos materiais e que também podem ver a posição da alma, a superalma, qualifica-se e transferir-se para o mundo espiritual. As coisas emprestam-se à contemplação e à percepção. E com a ajuda do Mestre Espiritual, deve-se ter uma completa compreensão deste capítulo. O Mestre Espiritual Obrigado.